Música Sou José Martins Souza Costa Eu tenho 35 anos, 23 deles andando de skate Música No começo o meu contato com a Rocks era bem mais com o donão, o Cristiano No começo ali não tinha muito intermediário, um team manager Então era sempre ali por e-mail, sempre às vezes ligava pro Cristiano, conversava, uma relação saudável, tranquila Eu conheci o Zé há 15 anos atrás, a gente estava bem no comecinho da marca Eu lembro que a própria Rocks em si era uma marca pequena, teoricamente pequena pra época que eu entrei Tinha uns nomes de peso na equipe, mas ainda assim não era uma marca conhecida no Brasil inteiro Eu acho que eu ajudei a construir um pouco dessa história de levar a marca lá pra cima, pra São Paulo A Rocks estava começando a fazer tênis nesse momento A gente fazia só roupa, né? Trabalhava só com a linha de confecção E ele já entrou na marca, na linha de confecção E logo depois a gente começou a fazer os tênis, né? A gente tem 18 anos de marca O Zé está conosco há 15 anos Desde que a gente começou a fazer, que a gente desenvolveu a parte de tênis O Zé meio que acompanhou todo o crescimento do negócio Então ele vem desde as categorias amadoras lá Até hoje ele ser profissional Acho que ele deve ter 10 anos de carreira como profissional E aí já coincidiu que eu me tornei profissional pela Rocks Só que não imediatamente a gente fez um promodo Primeiro eu peguei um tênis, que eu curtia bastante usar, da marca E a gente fez um colorway Cara, eu lembro de uma trip que eu fiz, eu e o Gui Do nada a gente comentou, ah, vamos lá visitar o Zé Ele tinha se mudado, recém se mudado pra São José do Rio Preto E aí a gente nem olhou no mapa, nada São Paulo E a gente pegou o carro e foi Meu, foi dois dias dirigindo A gente chegou em São Paulo e teve que dirigir mais 8 horas Cara, foi uma das viagens sem plano, sem nada Tipo, mais louca que a gente fez E a gente começou a filmar essa campanha pra esse colorway E foi bem style Que daí de lá eu já voltei com eles Foram de carro, daqui de Porto Alegre pra lá foram de carro E aí a gente filmou lá e depois eu voltei Que ia ter o Matriz Skate Pro Voltei com eles E assim, o mais legal de tudo que no caminho A gente sempre tava ligado nos picos do caminho entre o interior e Porto Alegre Então a gente, onde tinha um pico a gente parava, andava E tanto é que na minha, na divulgação desse colorway Tem várias manobras que foi na estrada De vários estados ali do Paraná, Santa Catarina E também na terra, Rio Grande do Sul 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 E aí 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 Vamos lá. Teve uma cena que marcou bastante. No aeroporto a gente estava indo para Barcelona, nós íamos ficar um mês lá. E aí trocando uma ideia com ele, ele falou, cara, tem um lugar que eu quero andar de skate que eu não consegui ir. E aí eu sempre quando via os vídeos de skate Barcelona, Barcelona, tinha um pico específico que eu sempre quis andar. E nessa primeira vez eu não consegui ir nesse pico. Quando a gente chegou em Barcelona, eu falei para o Alex, que é o team manager, que a gente precisa ir nesse pico porque eu preciso tentar essa manobra, cara. Que da primeira vez eu não consegui, eu preciso de qualquer jeito. Eu perguntei qual era a manobra, ele falou, não, eu não vou falar, mano. Mas se a gente conseguir ir para lá, eu vou te mostrar. E aí eu lembro que a gente foi duas vezes nesse pico. Primeira vez eu tentei, tentei, não consegui. E da segunda vez eu fiquei, chegou de manhã, tentou a manhã inteira, não consegui. Andamos de skate pra caralho aí no fim da sessão, ele deu ali uma bomba linda. Cara, isso foi assim uma coisa maravilhosa como skater profissional, uma realização, sabe? De você dar a ideia, falar de uma coisa específica e mesmo que anos depois, vários, um monte de tempo depois, você conseguir e realizar. Foi o Staley, tipo, ele olhou pra mim e falou, that's my dream coming true. My dream, man. Your dream coming true, man. Yeah, fucking true, man. Foi o dele se tornando realidade, cara. Aquilo lá, arrepiou todo, no momento foi muito Staley, tipo, o Zé que sai na sessão, boom, sempre tem a marreta. E outra, né, o cara é muito gente boa. O cara é foda, o cara levanta a sessão lá em cima, não adianta. Tem bad vibe. Valeu, valeu, prima! Comparando o produto que a gente entregou lá atrás pra esse novo Pro Model dele, o Della Calle 2, absurda a evolução. Então a gente tá entregando um produto que tá de acordo com essa experiência de skate que ele tem. E não vai decepcionar. Pelo que ele falou, o negócio é um tanque de guerra. Começou a chegar perto de nós iniciarmos o projeto do Zé, pedi a permissão a desenhar. E daí já conheci o Zé também, né, troquei muita ideia com ele. Ele já colaborou com os gráficos, então eu tenho uma relação com o Zé mais próxima. Então a partir disso, a gente já começou junto a desenvolver o tênis. Assim, ele entendia o meu estilo de skate, como eu andava de skate. De tudo isso que eu juntei, uma das coisas principais é o skate de rua. O skate de rua, agressivo, manobrando. O Zé já tem uma caminhada de skate longa, né? Um skate que não para, um skate que tá sempre andando. Então tem que ser um tênis de verdade, robusto, com resistência. Um tênis que ele pudesse usar no dia a dia para botar na lixa, para não se preocupar. E esse tênis, a gente pode dizer que realmente é um tênis que foi desenvolvido, aprovado, testado. A gente botou tudo que tinha de tecnologia dentro desse tênis aí. Desde o começo, eu sempre bati nessa tecla. Eu falei, cara, a gente precisa de um tênis muito confortável, que segure os impactos dos picos de skate, que ao mesmo tempo dure na lixa os materiais. Tanto é que a gente foi atrás das camursas mais grossas, mais grossas do que as convencional. Uma camursa que segura e que dure bastante na lixa, que não mole nas sessões que a gente tá na rua, assim, e acaba chovendo e tal. A gente usou uma camursa hidrofugada, nesse caso, assim, a gente bateu muito nisso aí. Uma sola que fosse uma sola bem, sabe, bem natural. A sola mais natural, mais skate possível. Então ele veio muito com isso. Ele se preocupava com as linhas do tênis, com a harmonia. Depois, na parte de construção, ele se preocupava com a forma e nós conseguirmos chegar numa forma confortável, que aguentasse a sessão, que não fosse um tênis muito grande, mas que também não fosse um tênis muito pequeno. Quando a gente teve realmente um produto na mão, de olhar essa palmilha, esse solado, esse cabedal, a gente disse, tá aqui um marco na história da Rox. É um produto que realmente vai suprir a necessidade dos nossos skatistas. Mas a gente olhou assim, aqui agora a gente tem a personalidade do skate do Zé totalmente refletido no modelo. Primeira vez que eu senti esse lance, assim, de que estamos no caminho, eu e o Zé estamos alinhados, foi quando eu mandei o primeiro sample pra ele. Ele botou na lixa, andou, andou acho que uma semana, ele estava filmando. Quando ele terminou de filmar, eu disse, Zé, posso te ligar? Posso. E daí a gente, na hora que ele atendeu o telefone, assim, que ele estava sorrindo, feliz, eu disse, não, tá tudo certo. Quando eu peguei o De La Calle 2 na mão pela primeira vez, foi, assim, um sentimento de muita satisfação, satisfação como skatista, e, assim, acho que o Henrique também como designer, assim, a gente, né, depois de um tempo nessa construção, a gente junto, olhando, assim, o resultado final, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito. Ele ficou bastante emocionado, então, acho que isso que é o nosso objetivo como marca também, eu acho que é realizar sonhos, realizar etapas, construir juntos, né, crescer, evoluir, manter as bases fortes, e foi mais um processo dessa etapa aí, concluído, eu acho que com sucesso. E aí E aí E aí E aí Se inscreva.